Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma coisa muito top Um ataque em CV11 E a Mariana do Legend of Death Me chamou lá de novo Cara, pensou em CV11 PT pensou em Lodge Cara, os rapazes e as minas lá Mandam muito bem, mano E aí eles me chamaram novamente pra ver um ataque doideira Aqui, mano E aí a Mariana entrou ali, ó Com o... Lá por cima, ela colocou um feitiço de pulo E com o rei bárbaro Ela conseguiu destruir uma defesa aérea Aqui embaixo, do lado direito Ela entrou com a rainha pra pegar também uma defesa aérea O que aconteceu? Duas defesas aéreas a menos Duas defesas aéreas que tinham aqui embaixo Vão ser dominadas pelos lava rounds e pelos balões Aquela estratégia, você utiliza primeiro os heróis pra poder destruir algumas defesas aéreas E depois vem com lava round e balão Num famoso lalum Ou um lava lum Lava lum, é mano, é isso aí E aí o rapaziada consegue chegar junto lá no centro da vila Olha a quantidade de feitiços que ela colocou pra acelerar a vinda dos balões E pegar o quanto antes ali A defesa aérea Porque aí o lava round não morre nesse período E aí ela consegue ter mais dano na defesa aérea Antes que o lava round morra Exploda, né? Vire lava pups, mano É isso aí Essa é a estratégia E aí, cara, com isso Consegue chegar no final do ataque Olha a quantidade de balões que ela tem na tela ainda Tem um lava round vivo ainda, mano Cara, me fala uma coisa Muito top essa estratégia, não é, mano? Cara, muito da hora Essa estratégia foi antes da atualização, vocês viram ali Porque a defesa aérea ainda está com a aparência antiga Então eu tenho alguns vídeos ainda que eu vou soltar Que ainda tem a aparência antiga as defesas aéreas Mas é isso aí Estratégia top e não morre nunca, mano Muito top mesmo E aí, rapaziada O centro da vila vai cair para os lava pups Muito louco, né? Parece aquele filminho lá da Supercell Que eles colocaram o lava pups derrubando o CV11 Muito louco, né, mano? Então é isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal para não perder mais nada É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau